Salve galera, beleza? Alexdex na área Galera, rapidão aqui, eu quero pedir pra vocês É... Assistam esse vídeo completo, certo? Tem uma novidade muito boa aí A minha já tá achando bom já Ela já tá dando risada aqui É, ela já tá achando bom aqui Já tá falando aqui comigo É... Uma coisa muito boa aí, uma parceria Certo? É... No final do vídeo eu explico novamente Tamo junto, veja o vídeo completo galera Pelo menos esse, tá bom? É nóis, tamo junto, começando mais um vídeo aqui no canal Vamos lá Salve galera, Alexdex na área É... Aqui é isso Aqui é isso Tô aqui andando na rua aqui, ó Topei com dois inscritos meus aí, ó É o Gabriel e o João... João Gabriel João Gabriel, ó os caras aí mano Deixa um like aí, deixa um salve aí mano É nóis É nóis, os caras aí inscritos aí no canal mano Tô aqui fazendo um videozinho aqui com a Ninja Aí os caras chegou aí, já deu aquele... Aquele oi pra nós, tamo junto Salve, salve pra vocês aí mano Muito obrigado aí pela inscrição no canal Valeu Tamo junto Aí onde a gente tá de novo Tamo aqui no lavador do Alex mano Vim aqui pra dar uma calibrada no pneu da moto O cara falou, não Põe a moto aí que eu vou dar uma ducha nela pra você Olha o cara firmeza mano O cara é firmeza demais Precisou lavar seu carro aí, sua moto Só trazer aqui ó Alex, dá um salve aí mano Salve aí Alex É chará mano, o cara é firmeza demais Ganhei mais uma ducha aqui ó Olha o Caio ali ó Esse aí é o Caio Nosso amigo Trabalha aqui no lavador ó Os carros aí ficam perfeitos irmão Só nos cuidados do Caio aí ó Então galera, precisou Traz seu carro aqui, sua moto Que o cara vai dar um grau aí Vai ficar perfeito mano Nem acredito, vim aqui Arrumei o pneu da moto agora Vim calibrar, o cara falou Não, vamos dar uma ducha aí pra você E é nóis então Olha o Caio aí Vamos dar uma lavada É isso aí mano Perguntar aqui, Caio Pra falar pra galera aqui Quais que é os preços aí Pra lavar a carro é quanto? Dez a ducha Vinte e cinco completo Vinte e cinco de encerado E quarenta reais a caminhonete Aí galera Esses são os preços aí Muito firmeza Bacana demais, velho Precisou? Mora aqui em Boa Esperança Ou região Passa aí mano Lugar fácil de achar Poço de gasolina aqui Passa aí mano E é nóis Tintarela Tintarela Tchau, tchau Tchau E aí galera, finalizando mais um vídeo aqui no carro do Alex Dex Muito obrigado a todos vocês que assistem os vídeos Se inscreve, comenta Muito obrigado mesmo Vocês viram aí né Agora a gente tem uma parceria aí Alex, muito obrigado Lá no lavador do Alex Precisou lavar seu carro, sua moto, certo? Seu caminhão, seu avião Até avião mano, se levar lá o cara lava Agora temos essa parceria aí Tamo junto Alex, muito obrigado aí O cara reconheceu É, tá inscrito no canal agora Muito obrigado mesmo E agora sempre que precisar Nós leva a moto lá pra lavar Certo? Agora a motinha ninjinha Por isso que eu falei que ela tava achando bom galera Que agora vai só andar mais limpa, tá ligado? Obrigado pelo fortalecimento Alex Trabalho muito bem feito Só agradeço Muito obrigado a todos os novos inscritos Daqui a uns dias eu tô saindo aquela lista de salves, beleza? Não esqueci Tenho mais de 100 nomes pra falar Eu acho que eu vou fazer um vídeo em duas partes, beleza? Então vamos aí galera Já deixa o seu like Curta, comenta, compartilhe Se não é inscrito, se inscreve no canal aí mano É nóis Posso contar com você? Tamo junto Vamos lá então Tchau